Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos, alunos e alunas do Moço e Concursos. É com muito prazer que eu, professor Nicolas, recebo vocês aqui hoje para conversarmos um pouco sobre esse grande concurso, que é o concurso da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Isso mesmo, se você tem interesse e você almeja como objetivo ingressar em um dos órgãos de segurança pública do nosso país, do nosso Brasil, essa é uma grande oportunidade, pessoal. A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul é uma polícia excelente, pessoal, excelente estrutura, excelentes remunerações. Então, além de ser um sonho alcançado, que é pertencer a ser realmente policial, você vai pertencer também a uma excelente instituição. Meus queridos, olha só, eu trouxe para a gente poder conversar aqui na parte da Direito Administrativo. A matéria que eu leciono Direito Administrativo com vocês, mas, sendo mais específico, trouxe o tópico de princípios administrativos. É o nosso tópico de hoje. Bora lá? Quem eu trouxe para a gente poder trabalhar? Olha só, pessoal, o meu objetivo com vocês aqui hoje vai ser na resolução de questões. Resolução de questões. Professor, meu concurso vai ser o Sebráspo, certo ou errado? Não. Só que o meu intuito aqui é trazer o entendimento do conteúdo. E neste formato certo ou errado, nós conseguimos trabalhar isso de uma melhor forma. Porque a gente consegue trabalhar de forma isolada cada sentença. Vamos analisar separadamente cada questão, olhando cada detalhe, olhando cada minúcio, beleza? Porque eu creio, tá? Aqui eu estou partindo do pressuposto, que você já está estudando para este concurso, já está estudando ali a matéria de princípios necessariamente, o tópico de princípios necessariamente, e que você tenha um conteúdo prévio, tá? Caso não tenha, não precisa se preocupar, tá? Nós vamos trabalhar, vou fazer aqui algumas explicações. E o bom de, se você já estudou, revisão. Se você ainda não estudou, você vai ver como que caem as questões, como essa teoria cai em questões, como sai da teoria e vem para a prática. Então, assim, vai servir tanto para o aluno iniciante, quanto para o aluno ali intermediário e avançado, beleza? Vamos começar, então? Vamos lá. Primeira questão, eu falo o seguinte, olha só. Em razão do princípio da legalidade, previsto em artigo do texto constitucional, apenas a lei é fonte do direito administrativo. Beleza? Primeira coisa, antes de responder se está certo ou se está errado. Primeira coisa, na relação para concursos públicos, quando caem princípios, eles cobram muito a parte conceitual. Então, para você não cair, tá? No conto ali, dado do examinador, ou não cair num texto muito bem elaborado, uma redação muito bem elaborada, e você acabar tropeçando, te fala o seguinte, de qual princípio a questão está falando? Qual princípio a questão está mencionando? Qual princípio a questão, é busca de você o conhecimento? Vem aqui e marca. Em razão de qual princípio? Princípio da legalidade. Beleza, marcamos aqui. O examinador quer de você o conceito de princípio da legalidade. Show de bola? Então, vem comigo. Marcado o princípio, vamos fazer o restante da leitura. Em razão deste princípio, que é o princípio da legalidade, previsto em artigo do texto constitucional, ok. Apenas a lei é fonte do direito administrativo? E aí, pessoal? Será que somente a lei é fonte do direito administrativo? Baseado no princípio da legalidade? Ok, princípio da legalidade, que todo o agente público deve atuar, deve ter os seus atos pautados na lei, tá? Ele só pode agir quando a lei permitir, ok. Mas será que somente a lei é fonte do direito administrativo? Outro detalhe de prova. Apareceu palavrinhas como apenas, como, somente, tá? Apenas, somente, palavras extremamente restritivas? Desconfie, tá? Desconfie, eu te falo isso porque grande parte das questões, eu não falo todas, não estou falando todas, mas grande parte das questões acaba por errar, ou acaba por induzir o candidato a erro por conta dessas palavras. Apenas, somente, somente a lei é fonte do direito administrativo? Apenas a lei? Pessoal, questão errada, tá? Questão errada por quê? A lei é fonte do direito administrativo? Perfeito, é sim, mas não somente ela, temos outros, tá? Temos outros também. Vamos ver aqui? Deixa eu apagar. Então, o que deixa a nossa questão aqui incorreta é a palavrinha apenas. Veja comigo aqui, então, quais, tá? Quem e quais são as fontes do direito administrativo? Pode perfeitamente aparecer na sua prova, tá? Olha, quais são as fontes do direito administrativo? A própria lei, que nós acabamos de ver. Temos também como fonte do direito administrativo a doutrina, tá? A doutrina que muitas vezes é criada por doutrinadores, por pessoas que tragam o entendimento sobre determinado tipo penal, beleza? Temos também a jurisprudência, tá? Que é a consolidação aí do entendimento dos tribunais superiores. Então, nós temos jurisprudências, tá? Temos também os costumes. O costume também, pessoal, pode soar um pouco estranho, mas o costume também é uma fonte do direito administrativo e princípios gerais do direito. Todas essas aqui são o quê, pessoal? São fontes do direito administrativo. Eu te pergunto, é somente, agora leia, apenas a lei é fonte do direito administrativo? É apenas a lei? Errado. Lei, doutrina, jurisprudência, costume e princípios gerais do direito. Então, nós temos cinco fontes aqui do direito administrativo. Então, olha só, outro detalhe para vocês. Já deixa reservado aí, uma folha, tá? Papelzinho, folhinha 4, no jeito, para você fazer o quê? Anotação. É sempre importante. Se quiser, vai lá, pode tirar um print, tá? Sem problema algum. Mas eu, Nicolas, particularmente, eu gostaria de fazer o seguinte, eu gostaria de pegar o material e copiar. Tá? Quando a gente copia, a gente acaba internalizando aquilo que a gente está transcrevendo. Mas se você quiser tirar print também, imprimir depois, pode perfeitamente, beleza? É só uma sugestão. Então, essas são as fontes do direito administrativo e eu creio que é uma excelente questão para aparecer na sua prova. Como a sua prova vai ser de múltiplo, escolha, pode aparecer. São fontes do direito administrativo. Aí vai lá assim, olha, exceto, tá? Por exemplo, exceto, aí vai em letra A, lei, letra B, jurisprudência, letra C, costume, tá? Letra D, por exemplo, doutrina, e letra E, e letra E, pode vir aqui o seguinte, resolução, uma resolução, são, aí vai lá, são fontes do direito administrativo, exceto, tá? Então, de todos aqui, são fontes do direito administrativo, exceto uma. Qual que é, qual que é, aquela exceção? Qual que não, é, se encaixa como fonte do direito administrativo? A nossa alternativa seria o quê? Alternativa de letra E, mas eu te falo o seguinte, dentre essas alternativas, quem não teve contato prévio com esse, com esse conteúdo, a chance de marcar, como errado, que assim, né? Marcar, como não sendo uma fonte do direito administrativo, o candidato vai marcar o quê? Costume. Pessoal, eu te garanto, quem não teve contato com essa, com fontes do direito administrativo, é muito fácil o cara marcar como incorreta, como a não sendo fonte do direito administrativo, o costume. Só marca resolução, quem sabe, na ponta da língua, você pode ter certeza disso. O cara fala assim, rapaz, lei, beleza. Doutrina, também, né? Doutrina, realmente. Jurisprudência, ok. Agora, costume, rapaz, resolução será costume, também complicado. Né? Ele não consegue, ele por não ter uma base antes, ele não consegue vislumbrar, não consegue, é, criar uma ideia em cima do costume, sendo fonte, ele vai marcar ela, né? Como sendo a alternativa correta. Mas assim, alternativa correta, porque ela não pertence a uma fonte, na cabeça do candidato. Beleza? Então assim, é muito fácil o candidato, cair em um tipo de questão desse. Então, o costume é também uma fonte do direito administrativo, tá? nessa nossa questão, não seria a resolução. Então, vejam que interessante. Trouxe para vocês, recapitulando, o formato certo e errado, tá? Que a gente consegue dividir, explicar um pouco melhor, e depois uma possibilidade de cobrança aqui, em formato múltipla, escolha, tá? Agora tenho certeza que fontes do direito administrativo, você não erra mais. Beleza? Para a próxima. Pode ir lendo aí, que eu vou beber uma água agora, rapidinho. Vamos lá. A atribuição de nome de determinado prefeito em exercício à escola pública municipal constitui infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Como que fica, meus queridos? Qual que é a alternativa aí? Correta. A atribuição de nome de determinado prefeito em exercício à escola pública municipal. Então, o que ele fez? O prefeito atribuiu o próprio nome a uma escola pública municipal. E está perguntando, ou melhor dizer, está afirmando que isso, de pegar o nome, o prefeito colocar o seu nome em uma escola pública municipal, constitui infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. E aí? Questão certa, questão errada, excelente questão de prova também, tá? Excelente questão de prova. Como que fica, pessoal? Como que fica aí a questão pra vocês? Questão certa, questão errada, qual que é a alternativa? Hein? Qual que é a alternativa de vocês? Questão certa, questão errada, o prefeito, ele pega, tá? Pega ali o seu nome e atribui este nome a uma escola pública municipal. Bom, será que isso fere algum princípio? Ou melhor dizendo, será que isso fere o princípio da impessoalidade? Porque também costuma fazer essa cobrança. Realmente fere o princípio da impessoalidade? E será que fere? Mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, tudo isso tem que ser levado o quê? Em conta. Então, analisar a alternativa, a nossa questão, pessoal, a nossa questão, ela se torna o quê, pessoal? Correta, tá? Correta por quê? Professor, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social, mesmo que tenha essa finalidade, tá? Veja que o examinador, ele vai criar mecanismos aqui para poder te ludibriar, para poder o quê? Te enganar. Então, assim, ele vai começar a colocar, mesmo que tenha um caráter educativo, mesmo que isso tenha finalidade de trazer, vamos colocar assim, uma informação para a sociedade, para criar procedimentos, proximidade da prefeitura com a sociedade. Pessoal, vai criar ali uma, toda uma história. Não importa se o camarada quer fazer isso de bom grado, se o camarada quer fazer isso para se aproveitar politicamente, não importa. Veja o seguinte, que se o princípio da impessoalidade, ele fala o quê? Olha só, o princípio da impessoalidade. Tá pegando no quadro? Tá, né? O princípio da impessoalidade. Isso, tá pegando. Aqui, ó. O princípio da impessoalidade, pessoal, ele veda, uma das coisas, ele veda a promoção, promoção pessoal. Tá? O princípio da impessoalidade, ele veda a promoção pessoal. O que significa isso? Que quando, o que significa o princípio da impessoalidade? Que quando você for tomar posse no seu cargo público, tá, vai ser um policial ou uma policial, tá, você não pode se utilizar desse cargo para benefício próprio. Opa, agora eu sou policial, eu posso chegar em boate, dar carteirada, não é isso mesmo? Azarar as menininhas também, se for o caso, tá, um camarada que já é meio descabiciado, beleza? Você não pode usar o poder estatal para benefício próprio ou até mesmo as meninas, tá? Tá tudo igual para todo mundo hoje, pessoal, isso mesmo, às vezes chegar da carteirada, azarar lá os rapazes, não é mesmo? Dar em cima da rapazinhada. Pessoal, não pode, você não pode pegar, você mulher, não pode pegar seu cargo como policial e o que? E utilizar o cargo estatal como prerrogativa própria para benefício próprio, não pode. Este é o princípio da impessoalidade, nós temos que ser, impessoais. O que é que é impessoal? Você tem que se abster dos seus sentimentos, tem que se abster das suas, como eu posso dizer, dos seus desejos e não buscar beneficiar a si ou a um terceiro próximo, mas benefício da coletividade. Você tem que agir como policial ou um policial para beneficiar toda a sociedade. a finalidade do seu serviço é o que? Atingir os fins públicos, beleza? Este é o princípio da impessoalidade. E como o desdobramento do princípio da impessoalidade, temos que é vedada a promoção pessoal. Então, quando o prefeito pega o seu nome e coloca na escola, pessoal, isso é promoção pessoal. Por quê? Quando estiver estudando, está lá a criançada estudando na escola, uma mãe vira e fala assim, e aí? Seu filho estuda onde? Ah, meu filho estuda na escola prefeito não sei das quantas lá, prefeito José das Coulves ou prefeito Mévio. O que acontece? Você está acabando de fazer uma promoção pessoal. Então, quando você vai externalizar onde seu filho estuda, qual escola ele estuda, como é a escola, você está sempre mencionando o nome do prefeito. Outra coisa, vai passar em frente à escola, todo mundo vai ver lá o nome de todo o tamanho. Prefeito fulano de tal. Prefeito ciclano. Prefeito é assim que vai estar. Então, o que se torna? Uma campanha política. Então, você não pode pegar os bens públicos e colocar o seu nome. Você não pode pegar os bens públicos e o quê? E se favorecer, criar uma promoção pessoal. Não pode. Então, é exatamente isso. que colocar o nome em escola municipal, o prefeito que coloca o seu nome em escola municipal, ele fere, sim, o princípio da impessoalidade. E mesmo que isso, tem caráter educativo, é informativo, orientação social, pouco importa. Isso é vedado. Show? Beleza? Continuando. Vamos lá. Questão de número 3 é o seguinte. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. Então, veja. A supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública, expressamente previsto na Constituição Federal. Meus queridos, olha só. O que ele está cobrando aqui? De forma bastante sutil, ele está querendo saber se este princípio da supremacia do interesse público, porque existe esse princípio, tá? Supremacia do interesse público, ele está expresso na Constituição Federal. Ele está, quando fala expresso, quer dizer, ele está escrito, ele está taxativamente ali, escrito na Constituição Federal. É isso que ele quer cobrar de você. Tá? Então, me responda. Isso está certo ou está errado? A supremacia do interesse público está contemplada de forma expressa, de forma escrita na Constituição Federal? Só te falar uma coisa. Professor, e aí, como eu vou ter que saber, então, cada princípio? Tem que saber se o princípio está escrito, se não está escrito, se está expresso ou não? Como fica isso? Ó, para fins de prova, tá? Eu quero que você leve aqueles que estão expressos, aqueles que estão explícitos na Constituição Federal. O que você vai fazer? gravando, tá? Internalizando aqueles princípios que estão expressos por exclusão, você já consegue identificar aqueles que são implícitos, aqueles que não estão expressos. Olha só. Então, vamos lá. Princípios Princípios Expressos na Constituição Federal. Tá? O que é que nós temos aqui? Princípio da Legalidade Legalidade Tá? Antes de mais nada, os princípios expressos é o famoso LIMP. Já ouviu falar desse mnemônico? Tá? É um mnemônico bastante usual, antigo até, tá? Mas que como cai em prova até hoje, eles sempre cobram, então é importante nós deixarmos esse mnemônico aqui. Que mnemônico é esse? É o LIMP. Por que é LIMP? L de Legalidade, o I de Impessoalidade, vimos agora há pouco. Impessoalidade. Temos também o princípio da Moralidade. O princípio da P de Publicidade, não vai dar para mudar tudo, e o E de Eficiência, beleza? Então temos aqui, olha, quais são os princípios expressos da Constituição? Lembre, os princípios expressos são o LIMP, tá? LIMP é o mnemônico. O que é LIMP? L de Legalidade, tá? Escreva assim, olha, LIMP, tá? Aqui na vertical. E na horizontal você vem completando. L de Legalidade, I de Impessoalidade, M de Moralidade, tá? P de Publicidade e E de Eficiência, beleza? Então esses são os princípios expressos, tá? Se não foram os princípios, se não, tá? Somente estes são os princípios expressos. Se constar qualquer outro princípio que não seja estes aqui, tá? Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência, nós estamos falando de princípios implícitos que não estão expressos na Constituição, tá? Porque estes que estão expressos, estes que são os explícitos. Então deixa eu apagar, vamos fazer a leitura aqui, ó. A supremacia, novamente, voltando então, contextualizando o assunto, retornando, a supremacia do interesse público constitui um dos princípios que regem a atividade da administração pública expressamente, tá expresso, a supremacia do interesse público, pessoal, tá aqui? Tem supremacia do interesse público aqui? Não tem. Então a questão se torna errada, porque a supremacia do interesse público é sim o princípio, mas não o princípio expresso, mas sim o princípio implícito, tá? Implícito. Show de bola? A questão aqui expressamente, tá? Tornou a questão o quê? Incorreta. Show de bola? A supremacia do interesse público é sim um princípio, mas não um princípio expresso, mas sim implícito. Questão, tá? Questão de número 4, fala o seguinte, o princípio da autotutela possibilita à administração pública anular os próprios atos quando possuírem vícios que os tornem legais ou até mesmo revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação judicial. Beleza? Então, tá? Certíssimo. Montado aqui pra vocês. Alternativa certa ou questão errada? O que vocês acham aqui? O princípio da autotutela possibilita à administração pública anular os próprios atos quando possuírem vícios que os tornem legais ou até mesmo revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, desde que sejam respeitados os direitos adquiridos e seja garantida a apreciação judicial. Então, veja, meus queridos, novamente, o princípio da autotutela é um princípio, coloca aí, olha, implícito, tá? Autotutela tá lá no LIMP, tá? Você consegue vislumbrar e identificar a autotutela no LIMP? Não. Então, se eles não estão lá no LIMP, artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, tá? Nós entendemos que a autotutela é um princípio implícito. Princípio implícito, tá? E com isso, nós temos o seguinte, que o princípio da autotutela, o que é o princípio da autotutela? É quando a administração, pessoal, autotutela, tá? Ela está se autotutelando, ela está se autogerindo, tá? Se autoorganizando. Então, sim, veja, autotutela, quando comete um equívoco, um erro, tá? A própria administração tem a capacidade de rever os seus próprios atos, anulando aqueles atos que forem legais, ou revogando aqueles atos que são inoportunos. O que é inoportuno? Aqueles atos, naquele momento, eles não servem, tá? Naquele momento, não é conveniente, tá? Não é o ideal realizar, por exemplo, uma liberação de um alvará naquele momento, para que possa promover um show, né? Para que possa abrir um estabelecimento perto da praça, vamos assim dizer. Então, não é oportuno, não é conveniente naquele momento, beleza? Então, a administração, através do princípio da autotutela, ela tem essa prerrogativa de analisar os próprios atos. E é o que diz aqui, o princípio da autotutela possibilita à administração anular os próprios atos, quando possuírem vícios que os torne ilegais, ou também pode revogá-los, tá? Pode anular, quando os atos forem ilegais, ou revogar, por motivo de conveniência ou oportunidade. Falei com vocês, é conveniente liberar aquele alvará naquele momento? É oportuno? Talvez não seja. Então, você pode revogar, desde que seja respeitado o direito adquirido, e seja garantida a apreciação judicial. Questão linda, tá? Questão corretíssima, beleza? Questão show de bola aí, pessoal. Mais um princípio, tá? Autotutela. Se eu fosse você, o que eu faria? Se eu fosse você, eu já deixava um caderno do lado, ou até mesmo a folha A4, que eu já falei, e ia colocando princípios expressos de um lado, tá? Risca a folha no meio. Princípios expressos, limpe, você completa. Legalidade, que é legalidade e pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nos princípios implícitos, eu estou colocando para vocês aqui, os mais recorrentes em prova de concurso. Então, já vai anotando, tá? Princípio da supremacia do interesse público, princípio da autotutela, e vai colocando para você o quê? Ter noção daqueles princípios implícitos que mais são recorrentes em prova. Por que eu te falo isso? Porque tem princípio demais, tá? Tem princípio demais. Mas, os que caem em prova, geralmente, são quase os mesmos. Então, eu tenho e trago para você. Cabe você fazer o quê? Anotação, tá? Vamos lá. Questão de número 5. O princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não à pessoa ou da gente público. Questão e aí? Certo ou errada? Questão certa ou questão errada? Meus queridos, antes de responder, vamos fazer o seguinte, olha só. Está gostando da aula? A aula está bacana? Eu queria te pedir dois favores, tá? Se você está gostando, deixa o seu like, tá? Deixa o dedão no like aí. Faça o comentário também se você tem gostado da aula, se a aula está pertinente, tá? Se tiver alguma crítica construtiva, pode fazer também que eu vou buscar trazer um conteúdo para vocês mais direcionado, tá? Então, se gostou, pode deixar o comentário. Se gostou, deixa o seu like e outra coisa também, tá? Compartilha com os amigos aí. Traga os amigos aqui para o Monster, tá? Fala assim, o pessoal do Monster lá é bacana, é fera, tem conteúdo direcionado. Então, traga os seus amigos também que estão usando para o concurso público aqui com a gente. Eu falo isso porque é até interessante você trazer as pessoas porque geralmente vira isso depois seu parceiro de estudo ou sua parceira de estudo. Pessoal, eu acho interessante porque no mundo dos concursos públicos não é bom a gente caminhar sozinho, tá? Se está caminhar sozinho, beleza. É normal. Poucas pessoas estão no mesmo objetivo. Mas se você conseguir trazer alguém no mesmo objetivo que você é excelente. A outra pessoa sempre vai estar o quê? Te animando. É um animando o outro. Tem alguns dias que nós estamos mais o quê? Mais dispostos a estudar. Outros, nem tanto. Mas quando você tem outra pessoa no mesmo patamar que você, na mesma pegada, a tendência é o quê? É esse nível de queda diminuir. Porque quando você cai, seu amigo te levanta. Quando seu amigo cai, você levanta ele. Então vocês vão sempre em uma constância de estudo e isso encurta muito a sua aprovação, tá? Então por isso que eu te falo. E outro analisinho, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Tem muitas pessoas que nos acompanham aqui no YouTube, mas ainda não são inscritos aí no canal do Monster. Então eu te faço esse pedido também, tá? Vamos voltar aqui para a aula. Olha só, o que eu te falo de princípios? Quando o princípio vem para nós, a primeira coisa que você tem que fazer como candidato, pega a sua caneta azul lá e marca qual princípio ele está se referindo. Qual princípio? O que ele quer de mim na questão? Tá? Beleza? Porque a chance de você cair uma pegadinha, a chance de você escorregar em uma questão fazendo este passo a passo diminui muito. Então vamos lá? Qual princípio ele está falando? Grifa lá no seu caderno. Princípio da eficiência. Então vamos lá. O princípio da eficiência determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não a pessoa do agente público. E aí, meus queridos? É exatamente isso? O princípio da eficiência fala exatamente isso aqui? Questão errada, né? Questão errada. Por quê? Não é o princípio da eficiência. Quem determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público sendo atribuída aos órgãos e entidades em nome dos quais foi praticada e não a pessoa do agente público é o princípio da impessoalidade. É o princípio da impessoalidade. Beleza? O princípio da impessoalidade, pessoal, ele fala sobre abster, sobre retirar. Quando você está praticando um ato, não é você que pratica, mas é o Estado. Não responde no nome do fulano ou ciclano, mas sim no nome do órgão do Estado. Beleza? Então, o que não é o princípio da eficiência, mas sim o princípio da publicidade. O princípio da impessoalidade, perdão. O princípio da impessoalidade, vamos fazer a leitura correta, determina que a atividade desenvolvida pela administração pública deve observar o interesse público sendo atribuída aos órgãos de entidades em nome dos quais foi praticada e não a pessoa do agente público. Beleza? Questão de número 6 fala o seguinte, pode-se sem pretender esgotar o conceito, definir o princípio da eficiência, grifa lá, princípio da eficiência, com o princípio constitucional dirigido à administração pública para que seja organizada e dirigida de modo a alcançar os melhores resultados no desempenho de suas funções. E aí, meus queridos, quando fala sobre desempenho das funções, buscar o melhor resultado, performar melhor na administração pública, o que significa isso? Está se referindo a qual princípio? princípio o que, pessoal? Princípio da eficiência. O princípio da eficiência fala exatamente isso. É um princípio que é dirigido o que? A administração pública para que ela seja organizada e dirigida de que modo? Com qual finalidade? De modo a alcançar os melhores resultados no desempenho de suas funções. Então, falou melhor resultado, melhor performance. Nós estamos falando do princípio da eficiência. Show de bola? Vamos fazer o seguinte? Estou vendo a sua cara e já está um pouco mais cansado. Vamos dar uma pausa aqui agora rapidinho. É o tempo que você ir ao banheiro se for necessário, comer alguma coisa, repor as energias, se acerte na cadeira e que eu te aguardo aqui. Beleza? Mas faça tudo isso direitinho. Dá uma respirada, dá uma arejada na cabeça que eu te aguardo aqui. Até daqui a pouco. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíba. E aí? Questão certa ou errada? Vamos lá naquele macetinho que eu já falei para você. Princípios nós temos que marcar o que a questão quer dizer. Então nós temos que identificar qual princípio ela está... o quê? Se referindo. Este é o princípio da legalidade. Qual é o conceito que ela nos traz? Será que é um conceito referente à legalidade ou a outro princípio? Isso tem que estar na sua cabeça, tá? E essa maldade tem que estar na sua cabeça, porque é o que acontece em prova. Te traz aqui um princípio com um conceito totalmente diferente. Então temos que saber se este princípio bate com o conceito que está sendo posto. Então vamos lá. O princípio da legalidade significa que a administração somente não pode fazer o que a lei proíba? Ou é complicado? São duas palavras que nos confundem. Somente não pode fazer o que a lei proíba? Se ela somente não pode fazer o que a lei proíba, significa que ela pode fazer todas as outras coisas. Isso torna a questão incorreta. Porque, na verdade, meus queridos, o princípio da legalidade para a administração pública, para os agentes públicos, é o seguinte. O agente público somente pode fazer o que a lei permite. Somente pode fazer o que a lei permite. Caso contrário, o agente público não agirá. Diferente do particular. O particular é o seguinte. O princípio da legalidade diz que o particular pode fazer tudo, exceto que a lei proíba. Já o agente público não pode fazer nada, exceto que a lei permita. Então o que fala? O princípio da legalidade, o agente público somente pode agir quando a lei determine. Aqui fala o seguinte, somente não pode fazer o que a lei proíba. Errado. Tá? Errado. O concurso público para ingresso em cargo ou emprego público é um exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade. E aí, será que o concurso público, algo que você está prestando ou vai prestar, ele é uma aplicação, ele é um desdobramento do princípio da impessoalidade? Em questão certa, em questão errada, como vocês identificam isso? O concurso público para ingresso em cargo, emprego ou função pública é um exemplo de aplicação do princípio da impessoalidade? Pessoal, eu falo com vocês, tá? É uma das maiores bênçãos que nós temos no nosso país hoje, é o tal do concurso público, tá? Por que o concurso público realmente é uma bênção? Porque ele exatamente é pautado neste princípio aqui, princípio da impessoalidade. O que significa isso? Que pouco importa quem você seja, pouco importa se você é parente ou primo do prefeito, filho do prefeito, ou se você é filho de uma pessoa comum, tá? Comum, como todos nós. O que acontece? O princípio da impessoalidade, o concurso público é regido exatamente em cima do princípio da impessoalidade. Passa, não é quem conhece fulano, ciclano, mas passa quem tira a maior nota. Passa quem tira a nota, corte, tá? Pelo menos para a próxima etapa, é assim que funciona. Pouco importa se você tem sobrenome alemão, se você tem sobrenome europeu, pouco importa. Se você tirou a nota adequada, o cargo, meu querido, meu querido, é seu, tá? Então, o concurso público é uma ferramenta sensacional, tá? Para mim, é a melhor forma de ascensão social de quem é mais pobre, tá? É a melhor forma de ascensão social, que você sai do zero, completamente zero, para ter uma vida estável, uma remuneração extremamente digna, plano de saúde bacana. Então, assim, meus queridos, é uma excelente porta de entrada. Concurso público, para mim, é maravilhoso, tá? É fácil, lógico que não. Lógico que nem deveria ser. É algo muito bom, é para aqueles que realmente vão batalhar. Então, é o seguinte, concurso público, ele é sim, pessoal, a aplicação do princípio da impessoalidade, tá? Ele é o desdobramento do princípio da impessoalidade. Concurso público, ele visa realmente analisar nem, não quem é a pessoa, mas qual a nota foi obtida, beleza? Então, a questão, ela se torna o quê? Corretíssima, tá? A questão se torna corretíssima. A gente está aí na batalha, eu falo por mim mesmo, eu não conheço ninguém, tá? Que seja político, deputado, ninguém. Então, eu falo o seguinte, se eu dependesse disso para poder entrar no cargo público, a minha chance ia ser zero, tá? Não sei qual é a sua realidade, mas a minha seria zero, tá? Por não conhecer ninguém do meio. E outra coisa também, tá? Se não houvesse concurso público, a gente também poderia esquecer. Porque esses cargos públicos, os melhores cargos, só seriam ocupados por gente deles, tá? Até mesmo aqueles menos favorecidos também seriam preenchidos por outras pessoas. Então, pessoal, concurso público é democrático. Concurso público é a mudança de vida das pessoas, tá? Concurso público é o quê? Dignidade. Concurso público é respeito. É o quê? É segurança. Pessoal, é tudo isso. É excelente, tá? É uma excelente ferramenta. Então, eu estou falando para vocês aqui, não é da boca para fora, não. Não estou só passando conteúdo, não. Mas eu estou aqui passando para vocês algo que realmente eu acredito, que é o concurso público, que vai fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Eu não falo só financeira, não. Eu falo mental, psicológica também. Quando você passa um concurso público, você modifica tudo que está à sua volta. As pessoas te enxergam como exemplo. As pessoas te enxergam como referência. Outras pessoas, até mesmo crianças, eu vou colocar assim, né? Os jovens, adolescentes, vão copiar, tá? Vão copiar o seu exemplo, tá? Também estudando para concurso público. Então, assim, pessoal, é extremamente vantajoso. Eu não vejo se há algum problema com concurso público, tirando algumas eventuais situações. Na grande maioria, 99%, concurso público só tem o quê? Benefício. Acho que o malefício, pessoal, não é nem malefício, né? Se a gente olhar, se a gente ser sincero, o pessoal fala, ah, o único malefício poderia ser sentar e ficar horas estudando. Mas olha só, isso não é malefício, porque o concurso público, ele precisa de pessoas naqueles moldes, tá? Então, veja que você está se tornando um homem melhor, você está se tornando uma mulher melhor, uma mulher mais disciplinada, mais focada. Então, o estudo, ele te molda, ele te força a ser daquela determinada maneira. Você pode ter certeza que tudo que você aprendeu durante o seu estudo, você vai aplicar no seu trabalho, tá? A disciplina que você está no estudo, leva para o seu trabalho. A dedicação do seu estudo, leva para o seu trabalho. A honestidade leva para o seu trabalho, porque você tem que ser honesto com você mesmo, porque você está estudando. Então, assim, tudo isso você pode ter certeza que está te moldando como um policial melhor, como uma policial melhor, tá? E assim por diante, beleza? Vamos lá, então, continuando. Olha só, o princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Olha só, qual o princípio que estamos falando? O princípio da moralidade. Qual é o conceito? O princípio da moralidade torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Pessoal, a questão está perfeitamente correta. Falou em moralidade administrativa, podemos observar o quê? Uma atuação ética. Atuação ética de quem? De todos os agentes públicos envolvidos, tá? Seja do policial, seja do fiscal e assim por diante e possibilita, neste caso, a invalidação dos atos administrativos. Questão de número 10. Fala o seguinte. O princípio administrativo da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos desde que provocada pela parte interessada, independentemente de decisão judicial. Novamente, marcando princípio administrativo da autotutela. Já falei com vocês. A autotutela, né? O que ela significa? É o próprio Estado, a própria administração, analisando seus próprios atos. Beleza? Então, o princípio da autotutela expressa a capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos, ok? Desde que provocada pela parte interessada, independentemente de decisão judicial, te pergunto, se é autotutela, se é a capacidade que a administração pública tem de rever seus próprios atos, analisar os atos ilegais e anulá-los, analisar os atos que não são mais convenientes ou oportunos e revogá-los, será que é necessário que a administração pública seja provocada? Será que é necessário que um particular venha e fale administração? Olha aí, tem um defeito. Administração, tem um ato de vocês aí que é ilegal. Será que é necessário isso? Ou ela, por si, pode tomar essas providências? Pessoal, por si mesma pode tomar essas providências. Então, a questão erra quando diz desde que provocada pela parte interessada? Claro que não, tá? Claro que não. Errado. Errado. Vamos lá. Questão de número 11 fala A motivação é um princípio que exige da administração pública indicação dos fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Então, veja. A motivação. O que é motivação? O princípio, beleza. Mas o que diz esse princípio da motivação? O que ele está se referindo? O princípio da motivação é um princípio que exige da administração pública indicação dos fundamentos de fato e de direito de sua decisão. Pessoal, questão está certíssima, tá? Motivação. As decisões devem ser motivadas. O juiz deve motivar uma decisão, uma sentença e assim por diante. Então, quando fala em motivação, é o quê? Indicação de fundamentos. Por que você tomou uma determinada situação? Por que você resolveu anular? Por que você resolveu revogar? Por que você resolveu absolver determinada pessoa? Tudo isso depende de quê? De uma indicação fundamentada. Fundamentação de fato e também de direito. O fato que aconteceu e o que aquele fato gera no mundo jurídico. Esta é a motivação. Então, motivação, princípio, conceito, está bacaninha. Questão o quê? Correta, tá? Seguindo, fala o seguinte. Em consonância com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, o STF, por meio da súmula vinculante número 13, considerou proibida a prática de nepotismo na administração pública, inclusive a efetuada mediante designações recíprocas, conhecida também como nepotismo cruzado. Questão certa, questão errada, como que vocês identificam isso? Em consonância, novamente, com o princípio constitucional da impessoalidade, nós já vimos que a impessoalidade, tá? Ela fala muito sobre vedação da promoção pessoal, ela fala também sobre a relação da gente público com as suas atribuições, que a gente público não pode usar do Estado para benefício próprio, porque isso seria pessoalidade, e o nosso princípio da impessoalidade, tá? Que você, o in, vem um advérbio de negação, quer dizer o quê? Não pessoal, não pessoalidade, não analisar os próprios interesses, mas sim da coletividade. Então, o princípio da impessoalidade, e o da moralidade, pessoal, falo, de acordo com a súmula vinculante 13, falo o seguinte, que considerou proibida a prática de nepotismo. O que é nepotismo? Na administração pública, nepotismo é quando o determinado prefeito começa a colocar pessoas de sua família em cargos públicos, tá? Isto é proibido, não pode, tá? É vedado. Ou então, sabendo que houve uma súmula que era proibido o prefeito colocar seus familiares, seus filhos e esposas em cargos públicos, o camarada, sendo muito esperto, liga para o outro prefeito de outra cidade e fala o seguinte, o prefeito Mévio, né? Faz o seguinte, meu amigo, olha só, tem um montal de nepotismo aí que tá querendo avacalhar a gente, querendo dificultar. Eu não posso nomear minha esposa nem meus filhos, mas o seguinte, vamos fazer, vou dar um de muito esperto aqui agora, vai ficar melhor pra nós dois. Você nomeia minha esposa e meus filhos e eu nomeio sua esposa e seus filhos aqui. Acabou. Esperto, né? Nós somos o que? Espertos demais, inteligentes demais. Olha só que interessante, né? O que acontece? Essa inteligência, como dizem, essa inteligência em pessoa, tá querendo burlar aqui a lei, e veio então a STF de forma o quê? Muito sábia e trouxe o nepotismo cruzado como proibido também. O que significa isso? É vedado também, inclusive, a efetuada mediante designação recíproca. O que é isso? O prefeito vira pro Merv e fala assim, Merv, da outra cidade, prefeito, eu nomeio sua esposa e você nomeia a minha, beleza? Já que nós não podemos nomear as nossas esposas nos nossos respectivos municípios. O nome disso é nepotismo cruzado. O prefeito nomeando a família do outro. Isso também é vedado, tá? Então, nós temos aqui que tanto o nepotismo quanto o nepotismo cruzado são proibidas. E aí, pessoal, isso se refere ao princípio da impessoalidade e moralidade? Perfeito, né? Perfeito. O quê? Opa, a questão está corretíssima, tá? Corretíssima. Fala tanto o princípio da impessoalidade, por quê? Porque neste momento ele está sendo pessoal, ele está usando a máquina pública, ele está usando a possibilidade que ele tem de indicar alguém e colocar a sua família, está se utilizando nisso, e também fere o princípio da moralidade, porque isso, pessoal, é ser imoral, isso é falta de ética, tá? Não permitido aí no setor público. Questão de número 13, fala o seguinte, suponha que o governador de determinado estado tenha atribuído o nome de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, à escola pública estadual, que foi construída com recursos financeiros repassados mediante convênio com a União. Nesse caso, a violação do princípio da impessoalidade, dada a existência de proibição constitucional, à publicidade de obras com nomes de autoridades públicas. E aí, meus queridos, questão certa, questão errada, como que fica isso? O governador fez o quê? Atribuiu o nome de Nelson Mandela à escola pública, tá? Nesse caso, a violação do princípio da impessoalidade, cuidado, olha só, em regra, tá? Em regra, você não pode colocar, atribuir nome, tá? De autoridades em repartições públicas. Nome de autoridades em escolas, por exemplo, públicas. Não pode. Por quê? Vé do princípio da impessoalidade. Você não pode gerar uma promoção pessoal. Só que a exceção, Nelson Mandela já morreu há mil anos, né? Há muito tempo. Nelson Mandela faleceu. Pessoas que faleceram podem se receber como forma de homenagem. Eu concordo? Não concordo. Só que o seguinte, o que eu acho, o que eu não acho, não, pouco importa. Você tem que marcar o que o examinador quer. A realidade é essa. e o que a lei exige, tá? Então, assim, a minha opinião aqui é só pra gente poder trocar uma ideia mesmo, mas não vale de nada. Então, pessoal, o Nelson Mandela, como faleceu, ele pode se receber um nome, tá? Teve um outro ator aí, eu acho que recebeu o nome numa praça, tá? A placa lá da praça, né? Recebeu o nome dele e assim por diante. E a praça é pública, né? Então, isso não contraria, não fere o princípio da impessoalidade, pois são pessoas que já morreram. Então, quando fala que você não pode atribuir nome de autoridades a repartições públicas, a escolas públicas, neste canal nós estamos falando pessoas que estão em atividade, pessoas que estão vivas, tá? Não aquelas que já faleceram. Por isso que a questão se torna incorreta, mas é uma questão muito boa, porque confunde o candidato. Realmente, o princípio da impessoalidade é ver da promoção pessoal, você faz toda uma retórica, né? Toda uma fundamentação, porque isso vai ferir o princípio da impessoalidade, você não pode analisar e assim vai. Mas, pessoal, cuidado, Nelson Modela já faleceu, né? Então, neste momento, não tenha o que discutir, beleza? Questão de número 14 fala o seguinte, a pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Então, se olha só, a pretexto de atuar de forma eficiente, pretende atuar de forma mais eficiente, mais eficaz, pessoal, é possível que a administração pratique atos que não estejam previstos na legislação? Há essa possibilidade? Falo com você o seguinte, tá? Não há essa possibilidade, erradíssimo, tá? Cuidado para não ficar encantado com a questão. Olha, rapaz, o candidato vai fazer a leitura e fala o seguinte, há a pretexto de atuar de forma mais eficiente, há pretexto de atuar em prol da sociedade, há pretexto de atuar em situações excepcionais, cuidado, tá? Cuidado. O poder público, o agente público só pode atuar quando estiver previsão legal, somente dessa forma. Então, a pretende de atuar de forma eficiente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Errado, tá? Errado. questão de número 15 fala o seguinte, em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. É isso mesmo? Em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. Pessoal, costume é fonte do direito administrativo? Perfeito, né? Então, ela está impedida? Ou é permitido que ela possa tomar essa atitude? É permitido. Questão, então, o que? Tá o que? Errado. Errado é por quê? Que fala, né? Está impedida de tomar decisões fundamentadas no costume? Não. É totalmente permitido. Questão de número 16 fala, viola o princípio da impessoalidade, a edição de ato administrativo que objetive a satisfação de interesse meramente privado. Meramente o quê? Privado. E aí, questão certa ou questão errada? Viola o princípio da impessoalidade, a edição de ato administrativo que objetive a satisfação de interesse meramente privado? Pessoal, questão está certíssima, né? Questão está certíssima. Beleza? Bora para a próxima. Questão de número 17. Apesar do princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, venda-se a publicidade de atos que violem a privacidade do cidadão. E aí, questão certa, questão errada? Deixa eu te falar o seguinte, olha só, meus queridos, quando eu vou estudar princípios, é sempre bom deixar anotado o caderno do lado para eu anotar algumas observações, observações essas que o professor vai trazer para você, observações essas que o professor acha relevante. Então, deixa o caderninho do lado, vai te ajudar demais para você fazer o quê? Essas anotações. Numa futura revisão, você consegue bater princípios de forma rápida. É isso que é importante do resumo, beleza? Então, só para passar essa dica para você. Continuando, apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, por que que fala isso? Porque a regra, lá no artigo 37 dos princípios expressos, fala o seguinte, que os atos devem ser públicos, né? Os atos devem ser públicos, princípio da publicidade. Então, veja, por mais que os atos devem ser públicos, venda-se a publicidade de atos que violem a privacidade do cidadão. Errado, pessoal. Olha só, o princípio da moralidade que fala isso, o que eu falei com você? Falei antes, né? É o princípio da publicidade. Olha a pegadinha. Apesar do princípio da moralidade exigir que os atos... Pessoal, cuidado, tá? Quem exige ampla divulgação não é o princípio da moralidade, mas sim o princípio da publicidade. Beleza? Questão de número 18. O princípio da impessoalidade administrativa, torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. E aí, questão certa? Questão errada? Qual que é a opinião de vocês? Novamente, eu vou fazer a leitura? O princípio da impessoalidade administrativa torna jurídica a exigência... Qual princípio é esse? O princípio da impessoalidade. Torna jurídica a exigência de atuação ética. dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Pessoal, o princípio da impessoalidade é o quê? Fedação ou promoção pessoal. Agente público agir é sempre buscando os fins públicos, não o interesse pessoal. Isso é o princípio da impessoalidade. O que fala de atuação ética, uma atuação moral dos agentes públicos é o quê, pessoal? não é o princípio da impessoalidade, mas sim o princípio da moralidade. Princípio da moralidade. Por isso a nossa questão se encontra o quê? Incorreta. Tá? Tá aí. Questão errada. Vamos para a próxima. Questão de número 19, penúltima questão, dá são 20 questões, penúltima questão, espero que você tenha feito bom proveito, tá? A verdade é essa, espero que você tenha o quê? Aproveitado o máximo as questões aqui e você tenha compreendido, tá? Espero sinceramente isso, vou ficar bastante satisfeito. Então vamos para a nossa penúltima questãozinha. Pessoal, as questões em si, eu gosto muito de usar por questões, porque às vezes as questões nós conseguimos o quê? abrir um pouco mais a cabeça, trazendo o entendimento que às vezes não tinha e até mesmo se surgir alguma dúvida que porventura você não tinha, dá para corrigir. Show? Olha só, o princípio da eficiência significa que a administração somente pode fazer o que a lei determine. Questão certa ou questão errada? O princípio da eficiência significa que a administração somente pode fazer o que a lei determine. Pessoal, qual o princípio que fala que o agente qual o princípio que diz qual o princípio que se refere aqui, pessoal? Que o agente público somente pode atuar quando a lei determine quando a lei expressamente o autorize. Este princípio é o princípio da eficiência? Claro que não. É o princípio da legalidade. O princípio da legalidade fala o seguinte que o agente público só pode atuar nos parâmetros legais. Só pode atuar quando a lei expressamente o autorizar. Já o princípio da eficiência está falando sobre o que? De tomar decisões mais eficazes, tomar decisões mais efetivas e assim por diante. Então, o princípio da legalidade significa que a administração somente pode fazer o que a lei determine. Beleza? A questão então está errada porque não é o da eficiência mas sim da legalidade. Por último, não menos importante, o agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. É isso mesmo? O agente público somente pode agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato? Acabamos de ver. O agente público diferente do particular, olha só, o particular, o princípio da legalidade fala para ele o seguinte, o particular pode fazer tudo exceto que a lei proíba. Já o agente público ele não pode fazer nada exceto que a lei determine. Então quando diz que o agente público somente pode agir quando a lei autorize a prática de determinado ato a questão se torna o que? Correta. Tá? Corretíssima. Beleza? Então finalizamos aqui nossas 20 questões de princípios espero que possa ter te ajudado. Espero sinceramente que isso possa ter contribuído aí nos seus estudos. Beleza? fico extremamente lesogiado de ter a presença de vocês. Agradeço por me permitir entrar aí no seu ambiente de estudos entrar aí na sua casa tá? Que você possa ter uma semana abençoada e pessoal continue tá? Continue persistindo continue nos seus caminhos continue traçando os seus objetivos. Concurso público não é fácil mas concurso público é muito recompensador tá? Vai valer cada segundo vai valer cada sacrifício seu no final de tudo isso. Beleza? Um grande abraço nos vemos na próxima até mais e aí e aí